Eu acho que hoje, se eu pudesse escolher, eu gostaria de estar casado. Tá. Perdão, gente, tô com medo. Muito bom. Novidado, né, Carol? Novidado. Mas, você já namorou antes da Mayra? Já, eu já namorei algumas vezes antes da Mayra. Quantas? Namoro sério, né, que você tá falando, né? É, sério. Eu acho que o mais... Não sei de cabeça, acho que o mais seis. Ah, então você sempre foi namorador. Sempre foi, tipo, assim... Ah, porque eu namorei umas vezes quatro vezes. Eu nem conto como namoro. Hoje a gente faz para de rir. Eu demorei pra namorar a primeira vez. Com quantos anos foi o primeiro? Dezenove. É, demorei... Não, não. Eu, meu primeiro, foi com vinte e dois. Eu acho que eu perdi a virginidade com... Com vinte e três, vinte e dois. Muito santinho. Não, eu perdi a virginidade muito cedo. Eu tinha treze, acho, quatorze, sei lá. Treze, quatorze anos. Chocada. Nessa época, eu só pimbava com as minhas primas. Não tinha negócio de... Não sabia nem o que era isso, sabe? Inclusive, quando eu pimei com a primeira, eu achava que ia engravidar a minha prima. Eu comecei a chorar. Amiga, na minha cabeça, a gente só... No sabãozinho ali, eu achava que ia engravidar a minha prima. Mas é falta de informação, né? Total, né? Porque imagina, eu venho de um bairro periférico, uma cidade bem pequena. A cabeça pequena, um mundo pequeno. Então na minha cabeça eu tenho isso, que eu tenho que engravidar da minha prima. Mas, assim, aproveitando isso pra falar um pouco, isso é uma coisa que deveria ter uma orientação. Desde sempre. Deveria ter na escola. A gente falar sobre isso. Porque é um tabu, né? A gente não fala... Não vamos falar de sexo. A gente não fala com nossos filhos. Aí os nossos filhos não aprendem. Eles aprendem de qualquer jeito na rua. Na rua. E é falta de informação, cara. É verdade. Você vê um monte de criança engravidando também. É, isso é verdade. O Arthur, eu tenho uma frase que eu tava conversando. Inclusive, eu já falei outras vezes aqui. Não pode? Mas eu vou pegar agora como uma pergunta que eu quero chegar até você. Meu irmão Babau. Inclusive, um beijo pro Babau, pro Tiago, pro Cauê e pra Vitória. Amiga, estão todo dia ligadinhos. Meus irmãos, que eu amo demais. E tem um deles que é pai. E tem um deles que eu amo demais.